Juntando de você que até meu filho escondeu Deixa-se ficar subentendido Como mais velha que existe na cabeça E não tem a menor regrinação de acontecer Eu acho tão bonito isso Esperado estar bem A beleza é mesmo tão confundante Como a ideia que existe na cabeça E não tem a menor regrinação de acontecer Pode até carecer pra quebrar Pois que seja pra quebrar A aleluia é vida Isso parecem eu dizer